E começamos galera, muito, muito bom dia, começando mais uma live aqui pelo canal da CryptoMid, galera que prazer estar aqui com vocês novamente, se você estiver vendo esse vídeo posteriormente, se você estiver vendo esse vídeo depois que ele já saiu, já não estamos mais em live, mesmo assim fica conosco aí, tem muita informação bacana, deixa o seu like já, se você ainda não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tenho certeza que o conteúdo daqui vai te ajudar a ter um bom panorama aí do mercado, entender para onde o mercado está indo, a gente vai conseguir bater esse papo bem legal hoje, tá certo? Hoje é dia 1º de julho de 2024, começando aí oficialmente o segundo semestre, e a pergunta que fica, né turma, pergunta que fica, é o que está aí no título do vídeo, será que agora vai, né? O Bitcoin e as criptomoedas aí deram um pump no início do ano aí, janeiro, fevereiro e março, deram uma boa animada na galera, mas aí a gente teve a segunda quinzena de março, que já foi mais uma correçãozinha ali, abril, maio e junho, então a gente ficou mais tempo em lateralização do que em movimentos de alta esse ano, tá? Obviamente, nós temos um contexto aí de muita expectativa para o mercado nesse ano, tá certo galera? Só estou checando aqui os meus retornos, tá tudo certinho aí turma, com o som, o áudio, tá tudo bacana, comenta para mim aí se tá tudo maravilha aí, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem, tá? E aí a gente já vai seguindo, aparentemente aqui pelo meu retorno, tudo certo, tudo na paz e vamos seguindo, tá? Turma, seguinte, vamos lá, vamos começar aqui os nossos trabalhos, né? Primeiramente, vamos aqui para a nossa tela do BTC. BTC, semana passada a BTC acabou dando alguns sustos na gente aí, né? Com a possibilidade de talvez aumentar essa correção, né galera? Para quem está chegando agora, não entende esse monte de coisa colorida aqui, já vai falar sobre tudo isso, tá? É o nosso mapa, o que eu gosto sempre de falar, né? O gráfico funciona para nós como um mapa, né? Ele vai demarcando ali aquelas regiões e a gente vai sempre trabalhando muito baseado em cima disso, tá? Então galera, olha só, na sexta-feira eu havia marcado essas quatro regiões aqui coloridinhas para mostrar para vocês aquela questão que nós tínhamos comentado sobre o vencimento das opções, tá? Então quem estava conosco aí na sexta-feira vai se lembrar que nós comentamos a respeito dessa questão e que nós tínhamos na verdade essas três regiões aqui, né? Que no primeiro momento estavam favorecendo aí principalmente as opções de venda, tá bom? E que a região para nós que era importante era que o mercado se mantivesse ali acima dos 64. Porém existe um outro contexto muito mais abrangente que nós precisamos entender, né? E o fato de o mercado não ter perdido essa região na sexta-feira foi muito bom, né? Inclusive vamos dar uma olhada aqui como é que está o andamento do BTC no mês, né? Turma, para a gente poder ter esse visual aqui, olha só. Pessoal, a gente está da seguinte forma neste momento, né? Tivemos aqui fevereiro que foi um mês bem explosivo, março ficou de lado, abril neutralizou praticamente o mês de março, né? Maio nós já tivemos aí um volume cerca de 70, 65% do volume de abril, junho. Apesar do mês ter fechado negativo, né? Nós tivemos um mês que ele foi superior aqui ao mês de maio, tá bom? E o mês de julho está começando exatamente aqui do ponto de fechamento aí do mês de junho. Então praticamente agora no 0 a 0, BTC nesse momento com 0% de alta, tá? Ou 0%, 0.10%, perdão. Eu li uma coisa e falei outra. Como estamos nas semanas, né? Na semana, galera, fechamos a terceira semana negativa consecutivamente, tá? Mas isso aqui, ó, diz muito a respeito daquele movimento que nós vínhamos falando, né? Do movimento de consolidação. Então a gente teve momentos aí que o mercado foi testar a resistência, depois voltou para o suporte, testou novamente a resistência, voltou para o fundo. Olha que desenho claro, né, galera? Às vezes olhando para o dia, né? Para o movimento diário ou para um time frame muito menor, a gente não consegue visualizar dessa forma. Mas quando a gente olha aqui, olha como está bem sinuoso, bem montanhoso aí o movimento característico desses movimentos de consolidação. E voltando para o diário, o que a gente identifica muito bem? Eu já vou excluir essas regiões aqui, porque essas regiões agora já não importam mais, tá? Porque nós já tivemos aqueles vencimentos que eu havia comentado com vocês aí na casa de 9 bilhões de dólares, tá bom? Então os comprados acabaram mantendo a força, né? Mantendo aí o preço acima daquele dos 60 mil dólares, que é aquele suporte que para nós é um suporte importante, tá? E o que nós temos aqui novamente, né? O que eu já vinha comentando com vocês ao longo da semana passada, que é o que nós precisamos ver acontecer. Aqueles nossos ajustes todos indicando aqui para o ponto central aqui do preço médio, tá? Da região de consolidação, que hoje está na casa dos 66,400 aproximadamente, beleza? E o BTC tentando ganhar novamente este ponto aqui, que foi quando ele perdeu durante um período ali na semana passada, tá? Dos 64,5 e aí ele veio buscar as mínimas, beleza, turma? O que é legal, galera, é o que isso aqui, ó, tá? Nosso ajuste semestral, né? Na semana passada, o mercado veio, fez o ajuste no semestral, que naquele momento estava na região dos... dos... 58,850, beleza? E agora este ajuste semestral já está no 59,620. Isso para nós é importante porque conforme o preço continua se deslocando para cima, né? A tendência é que essas médias, esses ajustes, eles vão se acomodando para cima. Isso vai dando cada vez mais força para o movimento dos comprados, tá? Então o que nós precisamos agora, a priori, né, galera, é justamente que o preço venha novamente para essa região dos 64,5, comece a se manter em cima para iniciar novamente um movimento de alta, tá? As expectativas, obviamente, né, sempre são positivas, porque nós estamos num momento de Buran, tá? Ainda não é aquela Buran que nós gostamos de ver, né, galera? Ainda não é aquele movimento extremamente acelerado, extremamente positivo, como a gente gosta de ver. Algumas altcoins estão, de certa forma, trabalhando mais positivas, né, no dia de hoje, tá? Muito por conta desta leve, recuperação do Bitcoin, tá, galera? Mas nós estamos no início aí do segundo semestre, tá? Então o que que a gente pode ver, né? Olha só, vou mostrar aqui para vocês, olha como é que nós estamos aí com as altcoins neste exato momento, tá? Então a gente está tendo aí muitas altcoins que voltaram a performar bastante, né? Tem bastante meme coins aí no meio, né? Tem a Mong, tem a Mog, né? Essa galera sempre, a Weave, né? Essa galera sempre acaba dando uma performada um pouquinho melhor, mas também quando vem a correção, vem a pancadinha, acaba sendo bem generoso esse movimento, tá? O que importa para nós, galera, que altcoins, tá? Que tenham fundamentos, que elas comecem, obviamente, a performar, mostrar um pouco mais de força nesses movimentos. Então a gente está vendo aí a Solana subindo 4,3% no dia de hoje. Eu tinha visto o Ethereum aqui, cadê o Ethereum? Subindo 2,4% nesse momento. A Link subindo 5,4% também neste momento. O que mais que nós temos? A NS subindo 21,2%. Fiquem cuidados com a Lido, tomem cuidados aí com a Lido, galera, porque eu li uma notícia brevemente aí de que aparentemente a Lido foi processada, teve algum problema lá nos Estados Unidos, não sei ao certo ainda essa informação, mas tomem cuidado aí para não cair em armadilhas com a Lido, tá? Está subindo nesse momento, tá? Subindo 3,7%, mas é importante a gente ter um pouco de cautela aí, né? Não custa nada, né? A Render subindo 4,3% e por aí vai. Como a gente sabe, né, galera, esses movimentos aqui para as altcoins não são movimentos tão expressivos, né? A gente sabe que quando o mercado realmente está no movimento forte de alta, esses percentuais aqui, geralmente eles trabalham na casa de 3, 4 vezes o que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, é uma recuperação? Sim, mas ainda não é uma recuperação dentro dos patamares. Foi importante nós termos começado aí, hoje, o primeiro dia de julho, com o mercado já acelerando para cima, já começando em alta, mas ainda não é o movimento que nós gostaríamos de ver, beleza, galera? Maravilha. Por que que não está acontecendo isso? A gente já te falou, a gente já comentou sobre isso algumas vezes aqui, né? Mas a gente sabe que o mercado sempre precisa de alguns drivers para ele poder acelerar. E vamos ver como é que está o calendário econômico para essa semana, vamos ver se tem algum catalisador, né? Vamos dar uma olhada geral aí para a gente entender como é que está o panorama do mundo, né? Saíram todos os meus filtros aqui, por quê? Isso aqui não me interessa, não me interessa, isso aqui não me interessa. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, galera, porque entrou coisas aqui que não precisam. Saiu meu filtro aqui. E aí, turma, o que nós vamos procurar entender, né? A gente vai procurar entender justamente como que está essa semana, o que que nós temos para essa semana, olha aí, agora ficou um pouquinho melhor, né? Então, hoje, na madrugada, tivemos alguns drivers aí lá na região europeia, beleza? Com índices de inflação da Alemanha e da zona do euro vindo mais ou menos que em linha com as expectativas, isso daí acaba sendo bacana, né? A gente sabe que a zona do euro já começou a intensificar um pouquinho mais em relação aos Estados Unidos aí a precificação dos juros, tá certo? Então, gente, isso para nós é importante, mas a gente sabe que realmente o grande driver, o grande ponto de inflexão, né? Que o mercado está aguardando, que é o que a galera quer realmente ver, é o que? É os Estados Unidos mostrando uma força, mostrando uma reação, ok, galera? E o que que nós temos hoje? Daqui praticamente uma horinha, 59 minutos, já sai o PMI industrial de junho, tá? O anterior veio 51,3, a expectativa desse é que venha 51,7, tá? Isso daqui é o índice de atividade industrial lá, né? Nos Estados Unidos, tá bom, galera? Então, a gente tem que ficar de olho nisso aqui, porque isso aqui mostra realmente um dado bem importante para nós em relação ao contexto de inflação e como que os Estados Unidos podem continuar lidando com essa parte da taxação de juros, da adequação aí desses movimentos para esse segundo semestre, beleza? Ó, os gastos com construção, galera, a projeção é que nesse dado agora ele tem aumentado, ele tem saído de menos 0,1, tem ido para 0,3, tá? Temos também aqui às 11 horas o índice de empregos do setor de manufatura, temos o PMI industrial ISM que vai sair às 11, beleza? E temos mais alguns dados aqui às 11 e às 13 horas, tá? Isso para hoje. Então, já começamos aí com algumas informações que vão começar a compor o contexto aí para o mês de julho, tá certo, turma? Amanhã, logo pela manhã, bem cedo, temos vários dados europeus, tá certo? Temos IPC da zona do euro, temos o IPC mensal, taxa de desemprego, enfim, algumas coisas importantes ali, tá certo? 10 e meia da manhã, amanhã, terça-feira, temos o discurso do Jeremy Powell. Aqui, galera, é extremamente importante, tá? Este dado aqui, ó, amanhã, 10 e meia da manhã, extremamente importante, tá? Reservem na sua agenda, anotem aí na sua plataforma, coloquem alarmes, se vocês estiverem nas operações, se protejam, se vocês estiverem fora de operações, cuidado para entrar em operações neste horário, tá bom? Este horário aqui acaba sendo aí bem perigoso, bem volátil, por quê? Porque é a hora que o Mr. Jeremy Powell, tá certo? Que ele vai começar a se pronunciar e ele pode trazer um vislumbre, ok? Do que que o FAD quer fazer ao longo do mês de julho ou dar indícios desse segundo semestre. Obviamente, tá, galera, a gente sabe que movimentações do mercado, elas vão se alocando, tá? De acordo com o que o mercado vai acontecendo, as coisas vão, né? Elas vão se encaixando com calma, tá? Mas a gente precisa ter aí um pouco, realmente, um pouco de cautela, tá, turma? Neste horário aqui, beleza? Às 10 e meia também, para corroborar aí com este movimento que pode nos trazer uma volatilidade, teremos o discurso de Christine Lagarde, que é a presidente lá do Banco Central Europeu, e também pode nos direcionar em alguns pontos aí do que que o Banco Central Europeu está planejando para sua economia no próximo semestre. Tá certo, galera? 11 horas ofertas de emprego, isso daqui também é extremamente importante. Vocês veem que o dado anterior estava em 8,059 milhões e a projeção é que este venha 7,860 milhões de ofertas de emprego. Teoricamente, é bom que caiam as ofertas de emprego, porque quer dizer que as empresas não estão querendo contratar ou estão muito, ou estão contratando. Então, a gente precisa entender esse dado aliado a outros dados, a dados de pedidos de seguro-desemprego, como que está o andamento da indústria, como que está o andamento dos gastos na indústria. Então, isso aqui para nós é muito favorável, por quê? Se as empresas estão desejando contratar menos, obviamente elas estão produzindo menos, elas estão gastando menos, e aí nós temos uma inflação arrefecendo. Não que nós queremos que as pessoas fiquem desempregadas, mas olhando para o contexto econômico, é o que nós já comentamos algumas vezes, é de extrema importância nós vermos realmente a economia americana arrefecendo, para que a gente tenha aí uma expectativa, galera, de que os cortes nas taxas de juros comecem a ser feitos de forma mais incisiva, isso vai continuar trazendo um movimento para nós de alta, a nossa querida Burran, que nós tanto, tanto, tanto aguardamos aí. Beleza, turma? Legal. O que temos mais? Quarta-feira. Quarta-feira vai ser feriado nos Estados Unidos, tá? Dia 4, dia 3 de julho. Por que dia 3 de julho, galera? Não é dia 4 de julho? Olha, temos dois... Peraí, galera, aqui não está dizendo... Ah, está certo. Está certo. Então, eles vão antecipar as comemorações do feriado, vai começar na quarta-feira, tá? Então, as negociações vão se encerrar às 13 horas, beleza? E aí, realmente, na quinta-feira é feriado lá no United States, beleza? É o feriado de independência. De qualquer forma, galera, temos aí alguns dados para sair, né? Às 9h15 da manhã temos variação de empregos, pedidos contínuos por seguro-desemprego, isso aqui é importante, beleza? Os pedidos iniciais por seguro-desemprego, vocês veem que a projeção já é de uma projeção um pouco mais aumentada ali também, beleza? 10h45 temos ali o PMI composto, o PMI de setor de serviços, tá? Temos alguns dados aqui que influenciam bastante o contexto de inflação, tá? E às 15h teremos as atas de reunião do FONCA. Isso aqui também é algo para nós ficarmos bem ligadinhos, bem atentos aí, porque pode trazer para nós uma boa movimentação. Tá, turma? O que mais que nós temos agora? Aí na quinta-feira, dia 4, teremos o feriado efetivamente lá nos Estados Unidos, como eu comentei com vocês, tá certo? E teremos dados aí da zona do euro, tá? Algumas coisas que podem, de certa forma, influenciar, lembrando que o grande driver é o americano, ok? Sexta-feira, o que nós temos? Temos os americanos voltando aos trabalhos, beleza, galera? E aí temos aí as divulgações às 9h30, teremos vários dados importantes e temos este cara aqui que, para nós, sempre é um dos principais drivers que nós temos no mês e ele sempre acontece na primeira sexta-feira do mês, que é o quê? O payroll. O que é o payroll, galera? Ele mostra para nós como que está o andamento dos pagamentos, é a folha de pagamento não agrícola lá dos Estados Unidos, tá certo? Então isso para nós é de extrema, extrema importância, tá? Os dados mostram que o payroll pode vir abaixo do que veio no anterior, beleza? Então vamos ficar ligados aí, coloque na sua agenda, fique ligado, tá? Temos as 9h30 também, vai sair aqui as taxas de desemprego, vai sair uma porrada de coisa, né, galera? 9h30 na sexta-feira é o punch da situação. E aí, na sexta-feira, podemos ter um grande ponto de inflexão para o mercado. Então essa semana temos dois drivers importantes, um vai ser na terça-feira e o outro vai ser na sexta-feira com o payroll, tá? Tranquilo, galera? Maravilha. Falamos já desses pontos aqui, que são pontos de extrema relevância, e agora vamos observar como que está o nosso querido mercado. Vamos ver como está o BTC neste exato momento, tá bom? Volume baixo, né, galera? Nesse momento estamos com um volume que deu uma queda, o mercado deu aquele punchzinho lá, O BTC chegou a bater 63,818 no dia de hoje. Olha que bacana, né? Trabalhando dentro daqueles pontos que nós já falamos, tá? Pontos de relevância. Se você ainda não anotou aí, anote este ponto que eu comentei com vocês. Entre o 63,615 e o 64034, e temos uma mediana ali no 63,862 pontos de referência. Olha que bacana, o mercado saiu do 61,900, que é um ponto nosso aqui, que eu já falei para vocês também, e foi praticamente buscar ali, 3% de alta. Então quem estava ligadinho, conseguiu aí, obviamente, pegar esse movimento, agarrar esta oportunidade e fazer um bom trade também, tá? Olha só que bacana, né, galera? Fez aquele fundico, trabalhou lateral aqui durante 1, 2, 3, 4 dias, e aí começou a imbicar este movimento para cima, tá? Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Porque é o que realmente nós queremos ver aí no mercado, tá? Ethereum, como está o nosso querido Ethereum? Olha só, o Ethereum voltou para aquela região mais alta ali de consolidação, né? Nós já havíamos também falado sobre isso. Bem bacana, muito importante que continue aqui, né, trabalhando aqui acima, tá bom? Então, temos aí a nossa VWAP de junho, fechou ali na casa dos 3,555, tá? E isso é muito, muito importante, porque o mercado pode vir ali buscar para ajustar, assim como ele fez em maio, tá vendo, galera? Tivemos o ajuste de VWAP aqui em maio, ó. O Ethereum está em uma configuração bem bacana para nós. Nós tivemos a VWAP de maio, que ela fechou na casa dos 3,420, né? Apesar do mercado ter fechado lá em cima, durante o mês de junho ele veio, trabalhou. E como nós estamos no mercado de consolidação, já expliquei para vocês que o mercado trabalha fazendo esses ajustes, fechando esses gaps e secando a liquidez, tá? Então, ele veio, ajustou a VWAP de maio, né? Manteve aqui a nossa média de ajuste trimestral lateralizada, tá? Demonstrando realmente o interesse nessa região aqui, tá? E aí, nós tivemos aqui a nossa VWAP de junho, fechando aqui nas casas dos 3,557, 3,558 aproximadamente, tá? Agora o mercado está indo buscar ali esse ponto. Na verdade, ele já quase alcançou, né, galera? No mesmo, no dia de hoje, tá, ó. Hoje o mercado fez máximo aqui, vamos ver, ó. Dos 3,524, tá? E isso, para nós, é de extrema importância, porque o Ethereum pode ir ali buscar e depois começar a se manter acima de novo, né? E aí, romper essa região da resistência aqui da nossa zona de consolidação, que está por volta ali dos 3,700. Beleza, turma? O Ethereum está bem bacana aí, né? O contexto dele já não está muito próximo daquelas mínimas como o BTC, né? Então, isso acaba sendo um ponto de relevância. Quando a gente olha Ethereum par BTC, ele está ganhando território de forma gradual, de forma lenta, né? É o esperado, tá, galera? É o esperado para este contexto, ok? O que mais que nós temos? A Solana, né? A Solana nós tivemos na sexta-feira. Tivemos na quinta-feira ou na sexta-feira? Acho que foi na quinta-feira, né? Dia 27 foi na quinta, né? Nós tivemos a divulgação aí de um provável pedido de ETF de Solana. Realmente foi confirmado. Então, a Vanec, ela pediu aí, solicitou para a SEC um ETF de Solana. Na sexta-feira, olha só onde ele bateu lá em cima, galera. Olha que interessante como o mercado faz as coisas de forma interessante. Fez o nosso ajuste ali mensal. Depois, na sexta-feira, devolveu. Pegou o nosso ajuste semestral. Sabadão trabalhou lateralizado. E aí, ontem, de novo, já foi trabalhar os ajustes ali. Todo mundo afunilando para o mesmo ponto de convergências, ok? E aí, hoje, começamos com a Solana subindo 0,48. As altcoins estão tímidas todas nesse momento, né? Ontem, nós tivemos um dia um pouquinho mais animado, tá? Mas hoje, a gente está um pouquinho mais cauteloso, apesar de a maioria dos ativos estarem em alta. Porque o BTC também está meio paradinho, meio quietinho, meio de boas na lagoa, tá? O que é importante, galera, é o seguinte, tá? Nós tivemos o nosso ajuste aqui de VWAP mensal de maio, que fechou ali na casa dos 158 dólares, beleza? Apesar de junho ter feito uma queda e já ter feito o ajuste, junho também finalizou aqui no 146. Então, foi a VWAP mais baixa que nós tivemos aí nos últimos dois meses, beleza? E por que eu estou mencionando isso? Porque abriu, fechou aqui, galera, na casa dos 151 dólares, tá? Então, pelo fato de junho ter fechado aí no trimestral mais baixo, né? A VWAP mais baixa, julho já começou para cima. Olha que legal. Então, isso daí, para nós é importante, porque geralmente, galera, o ativo em consolidação é o que eu venho falando para vocês aí nos últimos 15 dias. Ele busca fazer o ajuste, devolve, volta, faz o ajuste, devolve. E vai ou direcionando para cima ou vai direcionando para baixo, de acordo com aquilo que os players querem fazer, tá? Então, a gente está com a expectativa boa aí que esse mês pode ser que a Solana continue esse movimento de alta. Esta região aqui, turma, essa região laranja aqui que ele está trabalhando neste momento, é uma região de interesse que vai ali da casa dos 139 até os 150. Então, ele ganhando daqui, ele tem um espaço para correr. Vocês percebem que entre esta zona laranja e essa, olha como que ele correu aqui e como ele correu aqui também rápido, né? E aí, é importante para nós ele passar aí dos 150 e se manter acima para tentar buscar os novos níveis de preço também. Ok, galera? Isso é o que nós queremos ver para a Solana. Vamos ficar atentos. Podemos ter, estar diante de uma boa oportunidade para a Solana neste momento, por conta destes drivers que eu comentei com vocês, né? Se esse pedido de ETF, ele se mantiver aí de pé, as negociações continuarem, nós podemos ter um movimento especulativo para a Solana, tá? Em breve, nós podemos ter movimentos parecidos com este que nós tivemos no Ethereum, quando saiu aí justamente a notícia da movimentação do ETF, tá? De Ether, né? Que ele saiu ali da casa dos 2,800 aproximadamente, chegou a bater ali nos 3,980, quase 4 mil dólares, subindo praticamente 40% aí em menos de 10 dias, tá? Então, isso que a gente está falando, galera, do segundo ativo mais, com maior valor de mercado do nosso mercado de criptoativos. E aí, obviamente, a Solana, como ela é mais leve, né? Deixa eu mostrar uma aposita aqui para vocês. Como a Solana, ela é um ativo que ela é relativamente menor, né? Do que o Ethereum, então nós temos aí um poder de amplitude para a Solana muito maior, né? Então, o Bitcoin hoje, ele é o nosso primeiro ativo. Ele está com uma capitalização de 1,2 trilhão de dólares. Ethereum, 417 bilhões de dólares, tá, galera? Então, aí, praticamente 30% ou aproximadamente do Bitcoin, tá bom? E aí, a Solana está aqui, galera, na quinta posição, com apenas 68 bilhões de dólares, tá? Então, esse movimento, pessoal, pode trazer aí uma alta realmente explosiva para a Solana, tá? Muito mais do que o Ethereum. Então, se o Ethereum subiu aí 40%, nós podemos ver a Solana aí subindo 80%, 90% aí no período, talvez, de uma semana, de 10 dias, tá? Não é de se duvidar. Então, fiquem ligadinhos, tá? Este cara aqui está num contexto bacana, né? Está no ponto que nós gostaríamos de ver. Lembra que semana passada, comentei também com vocês, ó? Isso é muito bom a gente ir acompanhando point a point. Então, temos na tela aí o índice do medo e ganância. Um, o que esse índice demonstra para nós, turma? Demonstra para nós como que está o sentimento do mercado em vários aspectos. Seja por conta das alavancagens, seja por conta do movimento nas redes sociais, enfim. Nós temos aí um monte de marcadores aí que fazem, que compõem aí o índice do medo e ganância. E a semana passada eu comentei com vocês que quando, geralmente, ele chega nessa região, nós temos um provável ponto de inflexão, tá? Por quê? Porque aí a gente tem a sardinhada despejando, a gente tem a sardinhada dando de graça os seus ativos para os grandes institucionais, tá? E aí a gente vê que, realmente, o mercado já imbicou, fez um movimentozinho para cima. Ah, Ricardo, mas é muito cedo ainda para falar que agora nós temos uma inversão do movimento. Eu concordo com vocês, né? Até porque esse movimento, ele precisa se provar que ele está sendo positivo. Mas, num primeiro momento, nós temos aí a inversão, que é o que a gente queria ver. Então, a partir do momento que ele inverte, ele começa também a ficar mais positivo, a galera sai daquele movimento de medo, ou seja, porque aí a galera começou a se alavancar um pouco, começou a entrar em operações buscando a expectativa de um movimento mais positivo no mercado, tá bom? E aqui o inverso também é verdadeiro, quando a gente tem esses movimentos aqui de queda, é porque a gente vê que a galera estava extremamente otimista, começou a entrar um movimento forte da galera se alavancando em shorts, se alavancando nas vendas, comprando opções de venda, enfim, a galera vai fazendo um movimento inverso. Então, chegou aqui, teve um movimento brevemente aqui lateral e já imbicou para cima. Então, nós tivemos aqui, chegou a tocar nos 48 e 77, agora está chegando ali quase no 49. Então, vamos acompanhando este movimento, tá? O que mais, turma? O que mais? O que mais? Aí a gente pergunta assim, mas por que é importante avaliar? Deixa eu só voltar aqui, mostrar uma coisa aqui para vocês. Aí a galera se pergunta assim, mas Ricardo, por que é importante a gente entender qual que é a dinâmica do medo e da ganância da galera? Porque assim, pessoal, o mercado de cripto, ele ainda é um mercado que ele é muito comandado pelo varejo, não parece, né? Mas apesar da entrada dos institucionais, nós temos um mercado muito comandado pelo varejo, tá bom? Então, o varejo, as pessoas físicas, elas continuam ainda mandando no mercado, tá? É o mercado comandado aí pelo varejo, tá? Porque muita gente lá no começo do Bitcoin ficou rica com o Bitcoin, depois outras ficaram com outros criptoativos. Os institucionais, eles estão chegando agora, tá? Então, eles estão chegando agora. Então, pelo fato de eles estarem chegando agora, nós temos justamente, galera, entender o movimento do medo e da ganância dessas pessoas físicas, da galera que realmente está fazendo o mercado, para nós é importante, tá? Então, qual que é o grande ponto? O institucional, por conta que ele tem um volume de dinheiro, ele consegue manipular, ele tem ferramentas para manipular o mercado, e aí ele vai conseguindo trazer o mercado para o contexto que ele quer. E as baleias também fazem isso muito bem, tá? Agora, vamos olhar aqui, galera. Isso aqui é muito bacana, né? Olha só, o mercado veio, fez aquela liquidação ali embaixo, realmente tirou a galera que estava alavancada. Teve uma turminha que se alavancou um pouco aqui, mas a gente tem volumes baixos ainda, né? Tudo na casa ali dos 300 milhões, 500 milhões, pouca coisa. Nessa subida que deu aqui, pouca gente se alavancou. A galera ainda está começando o movimento de alavancagem aqui em cima, né? Temos uma certa quantidade de liquidez na faixa dos 64,5, que é o ponto importante para nós. A maior concentração está na casa dos 64, 900, 65, que aí nós já temos algo próximo de 1,12 bilhão. Então, volta naquele contexto que eu falei. Isso aqui corrobora com essa análise que nós fizemos aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui corrobora com esse ponto que eu tinha falado aqui com vocês também. Porque o que acontece? Ao passo que nós temos aqui essa concentração, tá? Na casa dos 64, aproximadamente. Deixa eu só organizar melhor a tela, galera, que eu quero deixar os dois aqui para vocês visualizarem, tá? Então, olha aqui, a gente tem aqui esse ponto dos 64, 800. E eu falei para vocês que a gente já tinha comentado antes, 64,5 é um ponto técnico, tá bom? Então, ou seja, para cima dos 64,5 tem uma galera alavancada, tá certo? Então, toda esta região aqui para baixo, dos 64,5 até aqui para baixo, o mercado já deu aquela limpada bacana, tá vendo? Já deu uma boa limpada, tá certo? Então, daqui para cima, nós temos entre os 64,5 e os 65, que está aquela nessa meiuca aqui, esse canalzinho verde, nós temos uma galera alavancada. Então, o mercado vier ali, liquidou essa turma, começou a manter para cima, qual que é o próximo ponto que ele pode buscar por tentativa de quebrar a liquidez dessa galera? Na região dos 64,200, tá? E aí já é essa outra região aqui para cima. Nós já estamos bem superiores aos ajustes, tá? Nós já voltamos para aquela região de consolidação em alta que o mercado está e já estaremos para cima dos 63,400. Então, o que a gente precisa entender agora? Nós temos dois pontos cruciais para o mercado recuperar para cima, tá? Região aqui dos 64,5 e, posteriormente, vir buscar aqui os 69,200. E aí, turma, fica um espaço livre para a gente buscar a máxima de novo. Então, vocês percebem que a consolidação, ela serve para isso. Ela serve para ir tirando do caminho os pontos de dificuldade para quando o mercado for acelerar, ele conseguir acelerar. Então, por isso que quando ele vem, ele liquida embaixo, né? Ele vai tirando aqui todas as regiões aqui onde tem interesse, onde a galera está alavancada, ele vai liquidando todo mundo, ele volta, ele limpa, ele ajusta, ele faz tudo. Nesse momento, caso nós tenhamos drivers que podem favorecer o movimento de alta novamente, tá? Isso caso possa favorecer o movimento de alta, porque também pode acontecer que não favoreça, né? Mas caso aconteça, a gente percebe que o caminho já está sendo preparado, né? Para que o movimento seja alto, tá? E muita gente não entende quando eu falo isso, mas é assim, galera, o que que acontece? Ó, deixa eu trazer mais um visumbre aqui para vocês e a gente já vai voltar a falar desse tema aqui, ó. Isso aqui, na hora que nós entramos aqui, a gente acabou não comentando a respeito deste point. Faltam agora quatro semanas e dois dias para a reunião do dia 31 do sete. As expectativas em relação à corte de taxa de juros no dia 31 do sete caíram um pouquinho, agora está em 7,2%, mas a gente já sabe que o mercado não está aguardando o corte de fato aqui, né? A maior expectativa do mercado é que seja em setembro. Agora, turma, se houver indícios de que podemos ter um corte na taxa de juros em 31 do sete, que eu particularmente não acredito, aí a gente pode ter uma pancada violenta, tá? Apesar de o mercado não estar aguardando este corte, vocês entenderam? Então, assim, se vier essa surpresa para nós, ela vai ser positiva, tá? Ela vai ser extremamente positiva, ok? Mas a expectativa realmente está aqui, ó, em setembro, né? Que aí a gente já tem mais de 58% acreditando que os juros vão cair para 5, entre 5 e 5,25, né? E 4,3% hoje acreditam entre 4,75 e 5%, beleza? E novembro fica ainda mais bonito, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, tá, galera? Que nós poderemos ter, caso aquilo ali se confirme, essa busca rápida lá para cima. Porque agora já são meses que nós estamos em lateralização, tá, turma? Depois que entrou nessa região aqui, dia 28 de fevereiro, ó, já estamos completando aí 125 dias, ok? Já estamos há mais de quatro meses nessa região. Já passamos de um trimestre dentro dessa região, tá? E a gente precisa entender que o mercado, ele é composto de ciclos. O player, para fazer lucro, ele divide o seu calendário. Você não trabalha o mês inteiro para você ter o seu salário no final do mês? Quando você vai fazer um negócio, você tem uma expectativa de um período para você ter o lucro? Então, os institucionais, os players, né? Os investidores profissionais, com grandes fortunas, eles trabalham da mesma forma. Então, quando a gente olha no primeiro prisma, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem esse raciocínio que eu estou falando agora. Deixa eu só fazer uma parada aqui, galera, porque aí nesse gráfico aqui vai ficar uma confusão terrível para vocês entenderem, né? Aqui tem todas as nossas marcações. Deixa eu colocar um gráfico um pouco mais limpinho aqui, para ficar mais visual para vocês. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Quando a gente olha para o prisma de 2024, o que nós temos aqui? Vamos olhar só o... Esquece dezembrão aqui. Vamos olhar 2024. Então, o que nós temos aqui, galera? Tivemos janeiro, que apesar de ter sido um mês meio lateralzinho, ele teve um movimento de alta. Fevereiro foi altamente explosivo e março extremamente explosivo. Então, nós tivemos aqui um trimestre, tá? Nós tivemos aqui um trimestre positivo. Ah, ó. Um trimestre positivo, ok? Foi esse primeiro trimestre aqui. Janeiro, fevereiro e março, ok? Quando nós olhamos para o próximo trimestre, que compreende o quê? Abril, maio e junho, o que nós tivemos nesse trimestre? Olha aqui, ó. Um trimestre lateral. Concorda? Então, nós tivemos um trimestre em que o preço não andou, ok? Ele ficou numa região. E esta região, se vocês olharem, é a mesma região que estava lá em março, beleza? Ou seja, abril, maio e junho, o mercado não fez nada. Ele fez um trabalho, mas ele não fez ganhos efetivos ou perdas efetivas. Concordam comigo? Porque o preço se manteve dentro da região de março. Ah, Ricardo, mas como é que você sabe disso? Ó, vamos lá. Para vocês entenderem aí o raciocínio, como que a gente vai entendendo a estratégia deles. Ó, fundo aqui na região do 59, beleza? E topo, topo aqui nos, deixa eu colocar aqui para ficar bem fácil para vocês verem. 74 e 100, tá? Ó, vou até tirar esse retângulo aqui que não faz sentido. Olha aqui, ó. E aí quando a gente olha aqui, ó, os meses subsequentes. Abril, maio e junho, a gente teve breves momentos aqui, ó. Piscadinhas aqui, que foi aquelas buscas de liquidez. E como é que a gente sabe que foi busca de liquidez? Eu mostrei aqui para vocês nesse mapa, tá? A gente viu a galera alavancada ali, ó. Quando a gente coloca aqui o prisma aqui, vamos ver se a gente consegue colocar mais de 3 meses. Vamos ver se a gente consegue colocar mais de 3 meses. Olha aqui, galera. Quando o mercado escapou aqui para baixo, tinha liquidez aqui, tá? Então ele veio para buscar esses movimentos de liquidez aqui para baixo. Igual aqui que aconteceu, tá vendo? Ele veio liquidar toda essa região. Ele veio liquidar toda essa região que estava aqui para baixo. Beleza? Então brevemente quando o mercado caiu, foi por conta disso. Mas o grande movimento, o suco, né? O grosso da coisa ficou dentro do preço. Então qual é a nossa expectativa? Qual é a tendência que aconteça agora, tá? Se nós analisarmos aqui, ó. Aí quando a gente olha, por exemplo, dezembro. Dezembro, novembro, outubro. Nós tivemos o que aqui também? Nós tivemos um trimestre em alta. Ó, trimestre em alta. Ah não, mas aí, Ricardo, mas aí está errado. Porque setembro também foi em alta. Setembro, outubro, novembro, dezembro, ok? Mas apesar de setembro ter sido em alta, ele vinha de um movimento onde o mercado estava em lateralização. Ok? Então, galera, o que nós precisamos enxergar neste movimento que eu estou comentando aqui particularmente com vocês? O contexto de 2023, nós estávamos dentro de uma preparação para o bull market, beleza? 2024 já é um ano em que nós temos a expectativa... Nós estamos na expectativa de um mercado mais acelerado, tá? Por quê? Porque nós já estamos entrando no contexto de bull market. E nesse contexto, galera, é natural, tá, pessoal? Que nós vejamos o mercado acelerando ainda mais, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente é que aqui na Coinbase não tem o histórico mais antigo. Puxa vida. Não vou conseguir demonstrar aqui, tá? Então, qual que é a nossa expectativa agora, tá, galera? Qual é a nossa expectativa agora? Apesar de que aqui, ó, está errado, tá, pessoal? Aqui é para cá. Porque esse último mês aqui foi o último mês da aula, tá? Então, nós passamos aqui quatro meses praticamente dentro de um movimento, de um canal lateral. E depois, movimentamos para cima. O que nós podemos ter no mês de julho são duas condições, tá, pessoal? É um movimento onde o mercado venha fazer um novo teste dessa região de topo, tá? E se mantenha lateralizado aqui dentro ainda, tá? Isso pode acontecer, ok? Não é absurdo se nós falarmos isso, ter mais um quarto mês aqui lateralizado. E aí nós temos que ficar atentos às oportunidades que podem acontecer, beleza? Ou nós já podemos ter o preço escapando dessa região, que é a grande expectativa que nós temos, ver o preço escapando dessa região, ok? Então, pessoal, apesar de o mercado ter trabalhado, feito esse movimento chato aqui, cansativo, né, que nós vimos aqui durante todo este período, porque o dia a dia ele vai minando, né, galera? Vai deixando a gente exausto, ó, mas quando a gente olha para o dia a dia, olha isso aqui. Tá? Ok? Então, isso aqui vai trazendo um enfado, né, para o operacional, para suas posições e tudo mais. Então, apesar disso aqui, nós podemos ter um mês diferente aí em julho, ok? Por conta desse contexto que eu comentei exatamente agora. Tá certo? Tranquilo? Maravilha? Turma, maravilha. Vamos dar uma olhada agora nas altcoins. Comentei com vocês sobre a BGB. A BGB continua subindo forte aí, né, fazendo um movimento bem interessante. Nesse momento é isso, ó, chegou a subir 13% desde que nós comentamos aqui, dei os pontos aqui de suporte para vocês, tá? Falei para vocês onde ela vinha buscar, ó, veio buscar lindamente ali os nossos pontos, ok? Deixa eu tirar esse par aqui, que esse par aqui já não interessa para nós analisarmos. Near continua ali dentro daquele contexto de lateralização. FET já deu uma escapadinha aqui para baixo, tá? Ainda não teria acionado o stop aqui do operacional de consolidação, beleza? Para quem comprou aqui ainda estaria na operação, certo? A GIX expirou, por quê? Agora aconteceu alguma coisa com a GIX, alguém sabe aí? Mas eu preciso buscar informações aí, não estou sabendo. BNB trabalhando bem lateralzinha, bem discreto nos últimos dias. DOGE, olha só, DOGE fazendo aquele movimento esperado, né, cadenciadozinho ali de lado, tá? DOGE perdeu bastante os interesses aí nos últimos meses, tá, galera? AKT, olha só, AKACHE, né? Olha que movimento bacana desde que eu comentei com vocês. Quase 40% de alta, hein, galera? Desde que nós comentamos aqui no primeiro dia, tá? Então a AKACHE aí veio buscar os ajustes, trabalhou bonito ali naqueles pontos, tá? Bem interessante mesmo. O que mais, galera? A PENDLE trabalhando dentro daquela região maior ali de consolidação que ela já está, né? Bem lateralzinha ainda nesses últimos dias aqui também, ok? Então a gente só tem que ficar de olho que ela pode vir buscar aqui a média semestral. Eu havia falado sobre esse provável movimento aí da PENDLE. Então fiquem atentos aí, tá, pessoal? Fiquem atentos aí. Esse mês nós vamos ter também, uma coisa que eu me lembrei agora, nós vamos ter aquela distribuição, né? Dos pagamentos da MTGOX, antiga corretora de cripto falida lá em 2014, por consequências aí de uns hackeamentos que ela teve, enfim, galera. Várias situações aí que aconteceram com a MTGOX, beleza? E aí pode ser que o mercado reaja positivo ou negativo a este movimento. Nós só saberemos quando ele fizer, tá? A gente ainda não sabe qual vai ser, como vai ser a reação aí do mercado a esta movimentação. Ok, turma? Então para a gente poder saber disso aí, a gente só vai saber mesmo quando o mercado fizer, tá? Mas é um driver também para a gente ficar atentos. Ok? O que mais? DOT, olha só. A DOT fazendo também aquele movimento. Se segurou no suporte ali do 5,57. Para quem estava ligadinho e conseguiu pegar 14% de alta. A LINK também se segurou no nosso suporte aqui, tá, galera? Ela até chegou a fazer um movimento, depois quase devolveu tudo. E aí agora subindo, entregando aí quase 8% de alta, tá? XRP bem lateral, como eu comentei com vocês. A gente nem vai ficar se prendendo muito na XRP, tá bom? Eu tinha notado aqui, turma, mais algumas outcoins. Deixa eu ver aqui, ó. Para a gente poder falar. ENS. ENS faz bastante tempo que a gente não fala sobre ela, tá? ENS, USDT. Ó, galerinha. ENS, galera. Vamos dar um visu aqui para vocês entenderem, né? Então, 2023 aí, ela, apesar do mercado estar em alta, ela chegou a fazer um movimento de alta aqui, né? 75% e aí fez uma queda aí de mais de 64% em 2023, fazendo mínimas menores que 22%. Olha que interessante. E aí naquele período que o BTC começou a se recuperar, ali em setembro, aproximadamente, setembro, outubro, aproximadamente, olha o que ela fez. Lá de setembro até janeiro, ela subiu 308%. Beleza, galera? Aí fez as máximas ali em março, obviamente. Devolveu bastante, devolveu 70%. E agora já subiu novamente aí 225%. Por que que eu estou comentando dela com vocês? Porque ela passou num ponto de inflexão aqui. Lembra que eu comentei? Ajuste anual, ajuste semestral, ajuste trimestral e ajuste mensal. Quando eles todos estão juntos, em uníssono, nós podemos ter um dos melhores pontos de compra. E aí quem comprou neste ponto aqui, ó, pegou aí em 15 dias 158% de alta. Ok, turma? E aí nós estamos nos mantendo acima de todos estes pontos agora, tá? E ela está rompendo topo, né? Rompendo aqui, ó, a região, olha só, ela rompeu preços que ela não fazia desde fevereiro, janeiro de 2022, tá? Então nós podemos ter uma expectativa positiva para a ENS aí nesse próximo movimento, tá? Ela está vindo buscar ali a região de topo dela, que está ali na casa dos 86 dólares aproximadamente, tá, galera? Aqui, ó, topo de 86 dólares. Então daqui até os 86 dólares, olha, a gente ainda tem um movimento aí de algo próximo de 170%, ok? Estou falando tudo isso aí só para contextualizar o ativo, tá? Está subindo, ok? Está fazendo um movimento de alta. Obviamente, se o mercado voltar para uma breve correção, deve cair novamente aqui para essas regiões. E aqui já começa a se tornar um ponto interessante para possíveis entradas, óbvio, com o nosso stop perdendo estas duas regiões aqui, entre o 79,77 e o 20,28, que são os nossos ajustes majoritários da região. Temos o ajuste trimestral e o ajuste semestral, que estão em alinhamento. Então aqui está um ponto muito, muito importante, mas a gente quer ver um pullback, tá? Caso ela não faça um pullback, e aí digamos, ah, vamos entrar mesmo assim. Então, por exemplo, daqui para cá, galera, a gente tem 23%. E daqui para cá, a gente tem quase 20%. Então o ideal é que se reduza a mão aqui, pelo menos em 50% ou até mais, né? Se eu vou entrar com 10, entre com 5 ou com 4, ou até com 3. Por quê? Justamente porque o stop técnico é aqui, ok? O melhor stop é aqui, tá? Então, para a gente poder entrar na operação dessa, a gente precisa calibrar o tamanho da mão de acordo com o stop, tá? Houve umas notícias aí, até comentei mais cedo com vocês, que a Lido havia sido processada. Eu não sei se procede. Não sei se procede ou a questão da Lido seja sendo processada, tá bom? Então, como eu não sei, né? Então o que nós vamos fazer? Ó, galera, a Lido é um ativo que eu operei muito com vocês no ano passado. E nós estamos aqui numa região de porradaria. Vários pontos importantes. Quem me acompanhava lá de trás tinha todos esses pontos anotados. E olha que belezinha. Olha que belezinha. Ela veio aqui, né? Em maio, segurou no nosso suporte. Opa! E aí, por que não tirar o suporte daqui? Se tirar o suporte, a TV cai. Olha aqui, ó. E aí ela veio buscar a nossa média de ajuste semestral, entregando 70% em 11 dias, tá? Voltou pra dentro do canal, trabalhou ali vários pontos maravilhosos, beleza? E aí, nos últimos dias, ela tá subindo aí cerca de 12%. Onde é o nosso stop ideal pra uma compra? Stop ideal, obviamente, é perdendo essa mínima, tá? Que tá com 20% pra baixo, na verdade, do ponto de agora, ela tá com 25%, tá? Por que, galera? Porque essa região onde estão todos esses pontos é uma região de muito interesse, muita briga, tá? Tem muito ponto relevante. E aí, esta operação de compra, por exemplo, seria pra levar lá pra cima, tá? Ó. Olha como essa região é grande de consolidação. E aí eu tô falando de um swing trade, tá? Olha essa região, galera. Se você compra, faz um movimento de compra aqui, neste ponto que ela tá agora, é pra vir tentar levar lá em cima, ó. Mais 80%, 100% de alta, ok? Só que a gente precisa tomar cuidado com um detalhe, né? Olha as nossas médiasinhas de ajuste. Semestral tá flutuando pra cima ainda, então encontra como uma resistência. Anual tá pra cima ainda, encontra como uma resistência. Trimestral e semestral, trimestral e mensal estão ainda pra cima. O que a gente precisa ver ali do fazer? Se você é um pouco mais ousado, você pode entrar aqui pra esperar que ela ganhe, mas ela pode também bater e recuar. O melhor ponto de compra vai ser quando essas cinco médias aqui de ajustes, elas se encontrarem acima desse ponto aí, nós temos o melhor ponto de compra. Ok, galera? É isso que a gente quer ver aí na Lido pra ter uma boa operação. Ok, galerinha? Tranquilo? Legal? Então é isso, tá? O que mais? O que mais que eu preparei pra nós aqui? Ah, tem uma coisinha aqui que nós não falamos hoje. Vamos mudar a nossa tela Lido aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, galera. Ao invés de mudar a tela, eu vou trazer pra cá, ó. Bit! Bit! Bit Futuro, Bit Futuro. Bit Futuro. Olha como que está o nosso Bit Futuro. Né? Como começamos aí o nosso Bit Futuro. Então, sexta-feira, trabalhamos aí na região lateral. Tá? Hoje, estamos ainda bem tranquilos, né? Movimentação bem tranquila dentro desse ponto aqui, trabalhando alguns pontos de interesse nosso. Temos uma VWAP mensal ali em cima, um ponto bem importante, na casa dos 362, tá? Agora vamos olhar aí um time framezinho menor. Nós vemos como que está o nosso Bit. Tá preso ainda, né? Nas regiões. Tá? Eu estava falando aqui com vocês. Não estava acompanhando o Bit. E aí, olha o que ele fez aqui, galera. Esse meninão. Entre um ponto e outro, o nosso aqui subiu 3 mil points. E veio, fez uma correção de mais 3 mil points. Beleza? Aparentemente, o mercado trabalhando bem consolidado nesta faixa de preços, por enquanto. Sem nenhuma... Opa! Subi a tela para o lado errado aqui. Sem nenhuma agressividade de nenhuma das partes. Estou acompanhando a outra tela aqui, o fluxo está bem baixo ainda. Tá bom, galera? Bem tranquilo, bem suave. Então, a gente vai acompanhando o nosso querido Bit. Lembrando que o Bit, como eu já falei para vocês algumas vezes, ele é um ativo derivativo. Ok? O que é um derivativo? O derivativo é igual aquele iogurte, aquela manteiga, aquele queijo que você compra. Se você não tem o leite, você não tem o derivativo. Então, para você entender a essência do derivativo, é muito importante você compreender do ativo original. Então, é importante você... Se você quer entender bem do leite, do queijo e do iogurte, é muito importante você entender do leite. Ou seja, você saber de onde ele vem. Então, isso daí é uma coisa que para nós parece brincadeira, mas não é não, tá, galera? Ativos derivativos, eles precisam ter a correlação com o ativo natural. E no nosso caso, o ativo natural é o BTC. Ok? Tranquilo, turma? Galera, deixa eu fazer umas projeções aqui. Vamos ver como é que está o bitzão no dia de hoje, tá? BTC subindo nesse momento. Estamos com o dólar 5,598, tá? Então, neste momento, galera, nós temos uma correlação aí de que o nosso bit, ele está mais precificado para cima do que o ativo original, tá? Em reais, nós temos o ativo original saindo a 352,900, enquanto o bit está na casa dos 353,900. Ou seja, geralmente, o bit trabalha de forma inversa. Como que ele trabalha de forma inversa? Trabalha assim, galera, ó. A maioria dos dias, ele tem que trabalhar de forma inversa, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o bit, o BTC, o BTC em reais, ele está trabalhando aqui em cima, ok? Imaginem, tá? Estou colocando mais alto aqui só para não confundir com o preço mesmo. E aí, o bit está trabalhando aqui embaixo, ó. Por exemplo, na linha vermelha aqui, ó. Certo? Então, ele está com essa diferença aqui. Aí, o que o mercado vem? Ele vem, busca, fecha o spread. Assim, ó. Não sei se aqui vai ter aquela opção lá que eu estava... Esse profit aqui não é o mesmo que eu uso na outra tela aqui, galera. Esse profit aqui, galera, é o profit da mid, tá? Profit 1. Estamos aí com a nossa continha real, ok? Operando com vocês o bit. em breve aí, Dona Milene vai lançar para nós aí os planos de negociação do aberto. Tá bom? Então, o que ele faz, né, galera? Ele vai lá, fecha o spreadzão e depois ele dá uma recuada. Vai lá, fecha o spreadzão, dá uma recuada, né? Mas hoje o negócio está inverso, né? Por quê? Porque o preço do avista está para baixo, assim. Tá bom? Nós estamos com o preço aqui do Futuros em cima e o avista está mais para baixo nesse momento. A gente precisa estar de olho nisso. Isso que eu falo para vocês, é importante a gente entender essa correlação, né? Daqui a 10 minutinhos vai sair o PMI Industrial Estados Unidos, como eu falei, tá? Então, a gente vai ficar atentos aí para entender qual que é realmente aí esse movimento que o mercado está procurando fazer agora. Tá bom? E seguimos, galera. Vamos acompanhando aí. Pega a pipoquinha, pega uma água, pega um café. Vamos acompanhando juntos aí esse mercado, tá? Ô, turma, eu vou fazendo enquanto isso, eu vou configurar, vou tentar configurar. O que que eu vou tentar configurar? Nem lembro o que eu ia falar para vocês. Ah, sim. Vou tentar configurar aqui um pouco melhor as minhas ferramentas de fruxo. as minhas ferramentas aí de fruxo. Então, o bit, para quem está operando o bit, já trocou o contrato, tá? Não é mais o bit M, ok? M de macaco, ou M de Maria, M de mãe, ok? Agora é o N de navio. Ok, turma? Então, já trocamos aí o nosso contrato. Beleza? O que nós vamos fazer aqui? Vamos melhorar um pouco essa tela? Porque para eu demonstrar essa tela para vocês, eu preciso melhorar um pouco essa tela, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos montar juntos aí a nossa tela aqui, tá? Então, eu vou colocar mais um grafiquinho aqui para vocês. Ricardo, que gráfico é esse? Vocês já vão ver agora, turma e tal. Vocês já vão ver agora. Nós vamos colocar aqui o BTCUSD, tá? Que é o ativo real. Galera, no UAN não tem a possibilidade. Poxa vida, vou ficar devendo. Vou ficar devendo. Vou ficar devendo. Vamos ver se tem um módulo de cripto aqui. Também não temos. Tranquilo, galera. Vamos dar. A gente vai improvisar, tá? A gente vai... Eu ia montar uma tela mais focada no fluxo para vocês entenderem, mas tudo bem. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos melhorar aqui esse Times and Trades. Vamos ver o que a gente consegue melhorar dessa tela, tá bom? Pessoal, vocês podem, quando vocês estiverem ao vivo aqui comigo, trazer as dúvidas e as sugestões de vocês. Bom? Galerinha, vamos que vamos, tá? Ok, turma. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no dia de hoje. Quantidades, ok. Visibilidade. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui nessa tela. não vai ser possível colocar as cores que eu queria, tá? Ok. Coloquei um filtro aqui só para mostrar para nós, pessoal, quando, né, que o ativo estiver com agressões acima de 5, né? Então, vamos ver se ele entrou o filtro aqui. Aparentemente, ainda não tivemos. ó, tá? Aqui, ó. Então, isso aqui vai pintar de azul. Ó, não é o filtro ideal, ok, galera, que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar colorei a linha inteira. Esse aqui, ó. Esse aqui vai remover. Esse aqui vai remover. Ok. Tá? Vamos ver se ele aplicou naquele lá de baixo. Ó, então toda vez que a gente vê essa linha azul passando aqui no Times and Trades, quer dizer que nós tivemos uma agressão acima de 5 contratos, tá? Ó. O que que isso quer dizer, galera? Nós estamos tendo... Ó, o fluxo está muito baixo, turminha. Ó lá, lá embaixo, ó. Ok? Nós não estamos tendo um fluxo contínuo aqui, tá vendo? A gente está tendo um fluxo, mas não é tão contínuo como a gente gostaria de ver. Ok? Ok. 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 Ó, tranquilo, tá? Um... O que mais? Acabou de sair um, ó... Um no 5 ali. Um cinquinho ali. Então, o livro de ofertas, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma linhazinha branca aqui, ó. E a gente vai filtrar as ordens acima de 20, de 15, perdão. Na verdade, deixa eu colocar 10, viu, galera? Porque está tão pouco. Ó. Mesmo assim, não entrou. Estamos montando essa tela, galera, para ficar mais fácil a nossa visualização do bit. Ok? Do bit. Vamos colocar aqui no preços também. Agora sim, tá? Então, tudo onde nós temos aí essas caixinhas brancas aparecendo, nós temos ofertas superiores a 10. Ok? Vou tentar melhorar esse volume de price aqui. Então, temos aí... Vamos colocar no período de hoje. Ó, galera. Já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Tá? Infelizmente, o que eu queria mesmo, eu não vou poder pôr, pessoal. Que é as colorações. Mas tudo bem. A gente vai se virando como dá. Beleza? Então, vamos travar essas janelitas aqui e salvar. O mercado fazendo... Perdendo ali aquela região. Vamos ver como é que dá o ativo à vista agora. A gente vai pôr agora. Agora vamos ficar ligado aí. Porque o ativo está lateral aqui, no à vista. E aí ele pode vir tentar fazer uma busca dos suportes. Onde está esses suportes? Ali na região dos 350 e 700, tá? Mais ou menos, ok? Caso ele venha ali, pode ser um ponto interessante para nós aí, tá bom? Ficar ligadinhos aí. Deixa eu só mudar essa apresentação de tela aqui. É isso aí, galera. A região lá dos 350, 937 mais ou menos. É um ponto importante. Está aqui perto da mínima do dia, tá? Então a gente pode ter esse movimento dele vir fazer essa correção aqui. Se suportar nessa região, tá? Aí vamos ver como é que o mercado se comporta. Se ele começar a dar um movimento aí, a gente vai começar a entrar fluxo aqui, que eu estou acompanhando pela outra tela, que eu não consigo compartilhar com vocês do fluxo. Aí pode ser que nós podemos ter um movimento de start, tá? Mas a gente vai acompanhar juntos aí para ver. A gente não vai se precipitar, tá, pessoal? A gente vai sempre procurar as melhores oportunidades, ok? Deixa eu ver como é que está aqui. Um minuto para sair o PMI industrial. Ok? Vamos ver se está desatualizado a minha tela ou se é isso mesmo. É isso aí, um minutinho. Vamos ver se o dado vai trazer movimentação para o mercado, tá? Sempre em momentos de notícia, tá, galera? O ideal é a gente entender o ativo, como que ele está se comportando naquele momento, os possíveis pontos para onde ele pode correr, tá? E ficar atentos naquilo que o dado pode trazer de informação, de peso, né? Interpretar os dados, galera. E aí, olha, saiu tanto, saiu não sei o quê. Como que a gente faz para poder pegar isso? Não, o nosso trabalho não é esse, tá, galera? Os institucionais, eles têm uma equipe gigantesca que trabalha ali para essa interpretação. Nós temos que apenas reagir, ok? Ó, saiu aqui o dado, tá? A expectativa era 51,7 vezes 51,6. Vamos ver se vai trazer alguma aval para o mercado agora. Uma aval imediata. Tá, vamos aguardar aí. Aparentemente não. Aparentemente tudo tranquilo. Tá entrando um pouquinho de fluxo, galera, mas ainda bem indefinido, tá? Uma troca de fluxo ali, ok? Então, sem grandes movimentos, tá? Direcionais, por enquanto. E a gente vai aguardando aí para ver. Pessoal, por que a gente acaba tendo essa cautela toda, né? Porque o mercado lateral, ele é muito arriscado, tá, pessoal? Ele é um mercado que ele pode te machucar muito, se você não tomar cuidado, bom? Então, realmente, aí a gente precisa ter esse cuidado adicional aí, tá? No mercado lateral. Entrou um pouco de fluxo de compra. Eu estou mostrando nos candles aqui. Como está difícil de ler esse fluxo por aqui, eu estou lendo pela minha outra tela. E aí eu estou compartilhando com vocês o que está acontecendo. Entrou um pouco de fluxo de compra, né? Teve uma defesa vendedora, tá bom? O mercado trabalhando dentro dessas regiões. Lembrando que eu falei para vocês que o melhor ponto, né? O melhor ponto aí na compra é o 350, 890 nesse momento, tá? Então, aqui, mais ou menos aqui, nesta região. Porém, pessoal, não é só ele chegar na região, tá? Isso daí, isso aí tem que ficar criteriosamente muito definido, tá bom? Não é só chegar na região, tá? Ele precisa chegar na região e precisa haver o interesse comprador ali. Para que a gente realmente tenha algo que sustente a nossa compra, tá? Então, a gente vai aguardando aí por enquanto, suavizão. Pessoal, está frio aí onde vocês estão? Comenta aí comigo. Hoje eu estou de blusa? Sou um cara que eu gosto bastante do frio. Nesse momento está 20 graus, né? Mas de manhã estava 11. Mais cedo estava 11 graus. Agora, os termômetros marcando 20 graus aqui em São Paulo, tá? Mas, precisamente, São Caetano do Sul. Aí, galera. Então, a notícia não deu aquele impacto de primeiro momento, né? O mercado não deu aquela reagida de primeiro momento, certo? E olha o canalzinho bem lateral, né? Bem, bem, bem trincado mesmo. E olha o canalzinho bem lateral, né? É, daqui a 10 minutinhos a gente vai ter mais 4 informações, né? Que é os gastos ali da construção mensal de maio. Depois temos... Vou colocar aqui na tela para vocês, fica mais fácil. É, mas eu mudei a compartilhamento, não vai aparecer, né, turminha? Eu vacilei agora. Então, nós temos o gasto de construção, índice de emprego no setor manufatureiro, PMI industrial, daqui a 10 minutinhos, e preços do setor manufatureiro também. Então, aí temos dados também que são realmente importantes, né? Todos eles de relevância média para alta, tá? É muito importante aí nós ficarmos ligadinhos neste movimento. E vamos que vamos, tá? Por enquanto, nada para fazer, pessoal. Só aguardar. Recado vindo buscar ali aquela região que nós comentamos. Beleza? O avista já está ali, no 350 e 700 agora. Ok? O nosso ponto aqui é esse ponto aqui, dos 770 aproximadamente, ó. Tá? Aqui. Bom. Mas o que a gente quer ver não é isso, tá? O que a gente quer ver é chegando ali e provável... Provável interesse de reversão para voltar para dentro do movimento para cima. Caso o movimento não faça isso, a gente vai aguardar. Ok, turma? A gente vai aguardar um pouquinho mais aí para ver o que acontece. Buscou 51 e 600. Lembrando, daqui a 8 minutos temos informações relevantes. Ok? Acho que aqui dá para colocar o calendário aqui, ó. Tá aqui, tá vendo aqui, galera? Às 11 horas teremos essas informações aqui. Então, a gente precisa aí, realmente, ter um pouquinho de cautela. Porque próximo do dado é muito importante a gente não estar posicionado, tá? Porque pode trazer uma movimentação mais abrupta. Tranquilidade, galera? Suavidade na nave? E vamos que vamos. 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 Interessante, né, galera, que a gente pegar o fechamento semestral, né? Nesse semestre aí, né, de janeiro até junho agora, o Ethereum subiu 43,92%, né? O fechamento semestral. O Bitcoin é um acumulado aí de 37,93%. A Nasdaq, 20%, o dólar 15,27%, o S&P 15,13%, o CDI apenas 5,26%, o Dow Jones 3,72%, o IFIX 1% e o Ibovespa recuou 6,62%, tá? Então, no primeiro semestre aí do ano, mais uma vez, os criptoativos aí batendo todo mundo, né, galera? Como sempre, as criptomoedas, quando fazem os movimentos aí positivos, elas mostram aí a força que elas têm, né? Muito legal, né, pessoal? É muito legal. É muito legal. E seguimos, né, galera? Vamos aguardando aí. O mercado deu uma segurada aí nesse ponto, tá? Ainda bem, trincadinho ainda. Agora faltam aí cinco minutinhos para as notícias, para os dates. E vamos aguardando aí pra ver. Pessoal, nesses momentos aqui, é que o mercado fica assim, tá? Pra quem não está ao vivo conosco, se vocês estiverem ao vivo, é o momento que nós conseguimos tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Quatro minutos. Pessoal, nesses momentos aqui, é que o mercado fica assim, tá? Tô procurando uma parada aqui pra mostrar pra vocês. Galera, isso aqui é muito legal, tá? Espero que eu possa ir achar. Tem uma coisa que acontece no mercado de cripto que é muito interessante. Que é o seguinte, né? Nós temos no mercado algumas coisas interessantes a respeito dos meses. Tá? Deixa eu mostrar uma paradinha aqui. Vamos para a outra tela. Faltando aí três minutinhos. Dá tempo pra eu mostrar isso aqui pra vocês rapidinho. Ó. O mercado, ele sempre trabalha com meses antagônicos, né? Então, junho e julho, eles têm um histórico de serem antagônicos. Então, aqui, ó. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Aí, aqui, os dois foram positivos, tá? Mas positivo e negativo. Aí, tivemos dois positivos aqui também. Mas negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. E aí, julho, como é que foi pra nós? Foi negativo, 6,96% esse ano. E esse mês estamos com 1,31% de alta, né? Provavelmente no momento que saiu essa informação aqui, tá? Então, teoricamente, galera, né? Pelo histórico, nós podemos ter um mês que pode ser positivo, tá? Mas isso aí, obviamente, né? É apenas uma análise de coisas que já se passaram, né, galera? A gente sabe que o passado não faz preço, né? O que faz preço é o interesse. O mercado foi lá naquele ponto aí, ó. Já voltou a subir novamente. Pegou o ponto lá que nós falamos. Não chegou no ponto que eu falei pra vocês, que é o 50, 770, tá? Ele não chegou no ponto ideal que nós queríamos. Tá certo? Mas vamos aqui, vamos, galerinha. Um minuto pra sair a notícia. Vamos ver como que o mercado vai se acomodar aí nesse momento. Eu estou mais de olho, galera, mais propenso pra uma venda. Eu não sei, eu tô sentindo esse mercado mais cadenciado pra venda, tá? Acho que eu tô com um pouquinho de cautela aí. Nós perdemos essa primeira venda boa aqui, porque nós estávamos falando dos ativos originais. Sem problema nenhum. Faz parte, tá? Mas eu tô mais propenso pra venda. O ativo, ele tá com mais cara de venda do que de compra nesse momento. Vamos ver como é que vai ser agora com os dados, né? Com as informações. Faltando aí um minuto agora pra sair. Dados americanos, gasto da construção mensal de maio, índice de empregos no setor manufatureiro, PMI industrial de junho e preços no setor manufatureiro também de junho. Tá, pessoal? Então é isso. Deixa eu ver que o ativo mesmo, ele tá parado, tá? O ativo spot tá parado nesse momento. Baixou bastante o fluxo, provavelmente não aguardo aí dos dados. Indo um minutinho agora, menos de um minutinho agora, né? Aí se o mercado... Olha aqui, galera, vamos lá. Os dados saíram abaixo aí das expectativas, isso é muito bacana. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar agora. Vamos ver se vai entrar algum fluxo aí. Por enquanto subindo no vazio. Não é o movimento que a gente quer. Tá bom? Todos os dados vieram abaixo, tá, galera? Da expectativa. Isso é importante. Nossa, uma economia arrefecendo. Pra nós é importante. O que eu quero ver é o fluxo comprador. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. O mercado parou, estacionou, puxou o freio de mão, desligou o motor. Depois que saiu a notícia, o mercado está digerindo, está mastigando, está avaliando, está tipo, puxa assim, vamos ver. O mercado parou, estacionou, puxou o freio de mão, desceu do carro. Vamos aguardando aí, com calma, tranquilidade. Por enquanto, o fluxo que está tendo essa movimentação que vocês estão vendo aqui é no vazio, é HFT. Quando eu falo isso, eu estou falando olhando para o ativo spot. Beleza? E aí, este ativo que é um derivativo, ele segue a movimentação, tá? E aí? Amém. Agora o spread, tá, galera? Tá invertendo, isso aí é importante. Ok. 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 A gente não pegou esse movimento aí, galera, porque tá subindo mais na HFTzada mesmo, tá? Tô com um pouco de receio aí desse movimento ser um movimento falso. Se for embora com a gente, tudo bem. Sem a gente, ok. Tá bom? Apesar de ter subido, já teria dado aí a nossa meta, né? Os 25% de frequência. Mas vamos que vamos, tá? Bem consolidadinha aí, bem travadinha ainda. Dentro da região lateral, como nós havíamos comentado. Então, em movimentos de lateralização, a gente precisa tomar bastante cuidado com esses pontos aí. Ok, pessoal? Ok. E aí, ó. E aí, ó. Bom, turminha, vamos aí aguardando, né, já passamos aí de uma hora e 32 minutos da nossa live, tá, trouxemos bastante contexto aí do que pode acontecer ao longo desse mês aí para o mercado de cripto, o que pode acontecer aqui também no BIT, né, se bem que o BIT, galera, a gente não precisa tanto de um panorama mais alongado, tá, porque o panorama do BIT, ele acaba sendo correspondente ao panorama do mercado cripto também, tá, então isso daí é muito importante de nós ficarmos ligados e entender essa movimentação, ok? E o que nós temos é de movimentação em um, nós também teremos de movimentação no outro, e isso é o que nós temos que ficar mais atentos no BIT, certo, galera? Então fiquem ligados aí nesse contexto que eu tô falando para vocês. Por isso que eu vou trazendo esses pontos, né, de interesse aqui, como esses pontos amarelinhos que estão anotados aí, ok? E diariamente a gente tá alimentando esses pontos, entendendo onde são as melhores regiões, o que que o mercado tá fazendo, o que que o mercado não está fazendo, beleza? Qual que é o direcionamento que o mercado tá dando para nós neste exato momento, qual que é a perspectiva e por aí vai, e assim por diante, tá bom? Então, eu fiquei muito ligado, muito ligadinhos aí neste contexto. Por isso que a gente sempre vem fazendo aquele panorama, fazendo aquela contextualização, tá, explicando aí todo o movimento do mercado, né, porque tudo isso aí influencia diretamente os outros movimentos de preço, tá, do BIT que é um derivativo. O BTC spot em dólar, né, batendo agora 62,880, né, caminhando aí para o 63. Óbvio que a gente quer ver o movimento de alta, mas para o intrader, a gente tem que estar ligado nas correções também, os micro pullbacks, enfim, tá bom? Então, galera, os pontos que nós temos aí são esses, temos ponto aqui no 343,600 lá para baixo também, 341,959, e a mínima também ali na região dos 338,460, e para cima temos alvo no 362,901, tá? Então, para quem vai continuar operando aí, vai continuar acompanhando o BIT, esses são os principais pontos de interesse. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, tá, vou continuar acompanhando o mercado, espero vocês amanhã para a gente continuar falando do mercado, venham com as suas dúvidas, tragam os ativos que vocês querem que a gente analisa, e aí a gente vai batendo este papo maroto, tá bom? Estamos juntos, um grande beijo, um forte abraço, uma boa semana, um bom mês de julho, um ótimo semestre, agora reta final do ano aí, último semestrão, vamos fazer o melhor que nós podemos, e estamos juntos nessa, tá bom? Forte abraço e a gente se vê amanhã, galera. Fui! Tchau, 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 tchau.